Fala família! Com essa ideia de criar conteúdo, trazer mais conteúdo aqui para o canal, a gente traz a primeira apresentação do livro aqui do canal. Para essa primeira apresentação de livro, eu não poderia trazer um livro diferente deste que eu trouxe. Primeiro, por ser uma pessoa que eu acompanho bastante o desenvolvimento artístico e que eu admiro bastante como poeta, o contato e da amizade que eu cultivo com ele, que é o poeta Edson Botelho. O Edson é um poeta erradicado em Santa Cruz, um dos membros do nosso coletivo Poesia Santa Cruz do Sul, coletivo Poesia RS, e a ideia não é falar só do poeta, mas sim do livro. Esse livro, cara, A Vida na Ponta do Dedo, é um dos livros que eu cultivo, um dos livros que eu levo na minha cabeceira da cama por alguns pontos que eu vou pontuar aí no decorrer da apresentação do livro. Primeiro, eu gostaria de dizer, cara, o primeiro ponto, eu gosto muito da parte visual do livro, ele é um livro muito interessante, muito bem composto também no decorrer do desenrolar dele. Eu tenho o prazer de ter a assinatura aqui do autor, uma pequena homenagem do autor ao meu nome, que eu admiro e tenho enorme gratidão a isso. Mas é um livro lançado em agosto de 2016 pelo Edson Botelho Silva Júnior, e o nome do livro é A Vida na Ponta do Dedo. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. José Saramaco Com essa inicialização que a gente começa, esse lindo livro de poema, essa obra foi inteiramente produzida e editada pelo autor, não havendo qualquer participação de terceiros em sua credição. segunda edição, essa aqui é da segunda edição já de 2016, Silva Júnior, Edson Botelho, A Vida na Ponta do Dedo. Eu não me lembro quando eu adquiri esse livro aqui, se foi na feira do livro, ou se o Edson fez uma participação muito interessante, ou foi no lançamento da nossa antologia poética. Nesse livro coloquei alguns dos poemas que escrevi e que gostei muito, mas não há qualquer outro critério para estarem aqui, além do fato de eu gostar. Muitos poemas ficaram de fora. Escrevi todos eles em meu celular com a ponta do meu dedo, e assim explico o nome do livro. Não farei outras considerações, afinal este é o livro de poesia e não de prosa. Bela abertura, bela abertura mesmo. Uma das características do Edson, e do que eu admiro muito nele, e do porquê ele fazer parte também dos meus livros de cabeceira, este livro em questão, é a quantidade de poemas que o Edson compõe, quase que diariamente, e todos poemas de alta qualidade. E esse livro não deixa barato. São 99 poemas, lindos poemas, lindos poemas mesmo. E eu vou trazer alguns poemas aqui, se me permitirem, que eu tenho enorme admiração. Primeiro poema, até como livro é nosso, a gente vai dando umas escadinhas nos espaços em branco. Poeta não pode ver espaço em branco, né? Eu tive que deixar minha marca ali num lindo poema. Esse livro, especialmente, eu faço, eu estou lendo, e sigo lendo ainda, apesar de já ter lido tudo, e sigo lendo, de uma maneira um pouco diferente. Eu estou lendo em ordem. Geralmente, eu abro o livro, pego qualquer poema e leio. Não, esse eu estou lendo em ordem, para eu saber e ter certeza que eu já leio todos, né? Mas eu queria trazer esse poema, que o nome é Pois a poesia. Escrevo poesia, pois não sei ficar calado, e esse é o único jeito de não falar nada errado. Poesia é liberdade, de acertar sem ter acertado. É a maior beleza, é poder errar sem estar errado, pois a poesia é amar mesmo sem ser amado. Acho muito legal esse livro de poema, ele é muito bem construído. Gosto muito dessa questão que eu mostrei aqui agora mesmo, que é, de acordo com tantos poemas, ele faz uma breve parada aqui, uma breve mençãozinha, que te faz dar uma respirada, que te faz dar uma analisada, e isso é bom do livro de poema, porque tu vai lendo muito poema, tu meio que confunde um no outro, então essa respiração aqui entre os poemas é muito importante. Eu vou trazer alguns poemas a mais. Esse poema Somos aqui eu acho muito interessante também, que é mais ou menos assim. Somos instantes, minúsculos fragmentos de um tempo que não para. Somos instantes, gigantes amontoados de instantes que se deparam. Somos gestantes, de mundos desfragmentados que ninguém nunca repara. Belo poema, cara, belo poema, esse poema que me diz muito, muito mesmo. E para o fim, eu poderia ficar o dia todo falando do livro, é um livro muito bonito mesmo, muito lindo, muito inspirador, mas eu trago esse poema Ponte, que é mais ou menos assim. Entre nós, há um rio de silêncio e uma ponte de olhares. lindo poema, lindo poema, lindo poema, belo poema, lindo poema mesmo. E é isso, família, vou deixando aqui o livro do Edson, espero ter chegado à altura da singela homenagem, também não quero mostrar muito aqui, porque eu acredito que esse livro ainda está à venda. Vou deixar marcado aqui as redes sociais do Edson e quem tiver interesse pode entrar em contato com ele, que eu acredito que ele faz o Mesh. Valeu, família, forte abraço a todos e paz.